E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys. E galera, eu tô aqui pra trazer pra vocês uma gameplay de um jogo muito da hora, que já tá há um tempo aí já no mercado. Ele é de graça, tá? Ele tá na Play Store aí pra quem quiser baixar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E ele é, o nome do game é Heroes of Survival, alguma coisa assim, se eu não me engano. E cara, ele é um dos melhores backgrounds pro Android que eu já vi, cara, com um dos gráficos mais incríveis também que eu já vi, cara. Vale muito a pena, é muito da hora. Vamos achar um lugarzinho pra gente pular aqui, só deixa eu passar aqui e vai ser aqui mesmo, maluco. Beleza. Cara, é muito bom mesmo, cara, é muito da hora. Deixa eu dar uma acelerada aqui, eu quero cair bem no meio do... Acelerar mais um pouco. Quero cair bem no meio dessas casinhas aqui, cara. Pra gente poder fazer... Uma busca muito boa. Cara, eu já trouxe aqui uns games aqui já. Esse aqui, cara, esse aqui é muito da hora, velho. É muito bom mesmo. É, pode dar uma caidinha aí. É. Às vezes dá uma travada por causa da minha internet, que não tá muito boa, galera. E o gráfico desse game é muito bom mesmo, eu acho que... E eu nem tô jogando no máximo, tá ligado? Tô jogando com ele aqui no mínimo. E, cara, já tá top já. Já saiu ali, eu quero descer aqui de uma vez. Quase no solo já. Tem gente morrendo no bagulho já, mano. Tem 111 vivos aqui nesse... Nessa partilha, mano. É muita gente, mano. Louco. Cara. Desce. Não, não. Vai pra frente. Tive aqui... Aqui eu já tô morto, cara. Aqui eu já não tenho muita prática nesse aqui. A gente caiu aqui, já tem coisa aqui, já. Nossa, uma arma já, maluco. Aí é bom. Beleza. A gente pegou coisa boa aqui já, logo de cara, mano. Porta pra rua, eu não quero. Peraí que eu dei uma bugada aqui. Beleza. Vamos procurar coisa aqui. Aproveitar que a gente tá bem perto ali da... Do ponto ali pra gente precisar tá pra sobreviver. Eu não sei pra que que serve... Aquela galinha ali, maluco. Não faço nem ideia do que que eu peguei aquilo, velho. O que que é isso? Isso aqui é uma arma, mano. É uma arma, velho. Que viagem, maluco. Ai, ai, ai. Beleza. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem nada. Vamos ver se dá pra gente abrir aqui. Beleza. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Tem outra arma. Por que 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 não tá abrindo a arma aí, velho? Tem bastante espaço aqui ainda, maluco. Vou tirar isso aqui que eu não... Eu não preciso. Beleza. Tá bugado, eu acho, o bagulho. Não dá pra pegar. Aqui. Aqui. Aqui também não tem nada, é isso? Cara, eu sinto que era pra dar pra pegar essas coisas aqui, velho. Eu não sei. Eu só sinto, só. Estranho. Tem que deixar... Recurso pra trás, velho. Essa sala aqui tá meio bugada. Nem a galinha eu não consigo mais pegar. Ah, que pena, velho. Bora, então. Tem 72 vivos ainda. Baixa aqui, pra não levar tiro na cabeça. Pô, aqui vai dar pra pegar, pelo menos, né? Ah, agora eu entendi. Pera lá, galera. Então eu era aí que tava rateando mesmo. Beleza, pera aí, gente. O cara não sabe jogar o bagulho, é doido, né? Mas enfim, é das primeiras vezes que eu jogo esse jogo ainda. Esse aqui é muito bom. Muito bom mesmo. A gente pressiona. Não era pra tomar, mas tá bom. Ainda bem que eu andei. Beleza. Vamos voltar aqui pra sala abaixadinha mesmo. Agora apareceu o bagulho pra mim aqui, ó. Não vou deixar a arma pra trás, não. Porque se eu não pego, eu tô pegado, velho. Beleza. A gente não tem mira aqui. Bora, eu vou descer ali, velho. Vou entrar onde a gente nem precisa entrar. Tem 61 vivos ainda, cara. É muita gente. O jogo recém começou, tá ligado? Tá pra onde é que eu saio aqui mesmo? Ah, tá aqui a escada. Beleza. O gráfico é muito bom mesmo, cara. O celular nem é um dos melhores, cara. Às vezes ainda dá umas travadinhas. Acho que nem é tanto pelo gráfico, mas é mais pela internet. Beleza. A gente pode abrir. Qual vai o nível da nossa... Deixa eu só ver aqui. Ah, a gente não tem. Então, beleza. A gente pode pegar aqui. Boa. Aqui não vai servir pra nada, eu acho. Mas já que a gente tem bastante espaço na bolsa, a gente pode ficar com ela. Ai, cara. Tô impressionando. Cara, o gráfico desse aqui é quase... É quase o gráfico do console, mano. Do PC, velho. É muito bom. Deixa eu ver aqui qual é o level do meu helmet. Level 2. Beleza. Aqui da minha mochila, level 2. Muito boa também. Então, beleza. Vamos ficar assim por enquanto. Não precisa pegar isso aí. Tô cagado, cara. De medo de encontrar alguém aqui. E eu morrer facinho, velho. Já logo de cara, assim, no game. Mas o intuito desse vídeo é mais mostrar pra vocês o game, tá bom? É muito bom. Deitar aqui também. Nossa, fica moqueadaço, velho. Deixa eu abrir o mapa aqui. Tá. Beleza. Entendi. Espaço tá bem amplo. Tô que tá se achando os artículos. Eu tô ouvindo vir ali o bagulho. Vamos pra cá. Nossa, tá se fechando. Agora diminuiu pra caramba, velho. Não sei nem se a gente vai conseguir chegar a tempo, mano. Diminuiu muito, 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 muito. Tô se acusando um tiro bem na nossa frente. Tô se acusando um tiro bem na nossa frente. Tô cheio de certo, né? Tô cheio de certo, né? Tem uma casinha aqui, sei lá do que. Ah, lá é onde é o bagulho, então. Ah, tem coisa caindo lá, velho. Bora. Vamos ver se a gente consegue pegar lá. Suprimento caindo. Ó, o maluco aqui, ó. O que é isso, velho? O maluco ali, mano. De noite é complicado, cara, enxergar. Ele tá pra cá. Deixa o cara vazar. Cara de cento e poucos, tem quarenta e cinco. Ih, ele me matou. Nossa, velho, não deu nem tempo. Deu nem tempo. Quarenta e cinco, velho. Caraca, maluco. Velho, é muito da hora o jogo. Muito bom mesmo, vale bastante a pena. A minha internet aqui não tá muito boa, porque eu não tô na minha casa. Tô em outra casa. Passando essa semana, que eu preciso passar em outro lugar. Mas a minha casa da internet tá bem boa agora. Era pra mim gravar uns vídeos bem bons. Fazer live e tal. Então, eu vou gravar também o Rolls of Survival pra vocês novamente. Mas quando eu estiver lá, cara, a internet vai ser melhor e tudo mais. E daí vale mais a pena. Porque aqui ela trava bastante por causa da internet. É uma oscilação muito grande da internet aqui. Ou o WhatsApp chato. Mas, cara, esse game é muito bom. Vale muito a pena vocês baixarem, tá bom? Eu vou deixar o link aí pra o download do game na descrição do vídeo, tá bom? Da Play Store, direto da Play Store. Então, vale a pena. Só vai lá e baixa. É um game muito bom mesmo. O gráfico é bem bonito, bem bacana. É um gráfico de console, mano, isso aqui. E... Bem fácil de jogar, cara. Bem fácil mesmo. Foi uma das primeiras vezes que eu joguei. Segunda vez que eu tô jogando aqui. E, tipo, já deu pra ver mesmo. Pegar mais ou menos a mecânica do game, assim. É uma coisa bem simples aí. Do que a gente já tá acostumado. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? É... Se vocês gostaram, sapeca o like. Que ajuda muito, muito, muito o canal. É... Porque quando você dá o gostei, ajuda... O YouTube entende que vocês gostam realmente. E ele propaga o vídeo pra outras pessoas. Então, ajuda muito o like de vocês. Deixa nos comentários a informação de conteúdo, seu feedback. É... Se inscreve se você não é inscrito. Ativa o sininho aí. Que é pra não perder nenhuma novidade do canal, beleza? Obrigadão pra quem tá acompanhando o canal desde o início. Pra quem tá acompanhando agora. Tamo chegando daqui a pouco aos 400 inscritos. E é isso, galera. Queria agradecer mesmo a vocês de coração. Tamo junto, é nóis. E falou! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.